Ahn... Equipo aqui é a redinha de inseto... Ae, finalmente ele dropou 3... Ah não, foram duas... Tô preciso achar abelha agora para pegar... Preciso de quatro... Quatro não, três abelhas... O problema é elas aparecerem... Nossa senhora, veio sete mil abelhas assassinas atrás de mim, sai! Sai! Achei as abelhas que eu queria... Olá abelhinha, tudo bem? Não me matem, por favor... Ok, falta mais uma... Hum... Maravilha, tem as abelhas que eu preciso... Agora eu quero pegar a... Borboletes, oi? Que serve o favo? Favo é para construir a... Mais um apiário, que é isso que eu vou fazer... E daí eu vou começar a pescar... Chegando ai já... Jampei... No buraco de Viermes... Que bom que eu peguei bastante... Borboleta, então dá para ter bastante florzinha ali em volta... Nossa, eu não aguento mais esse meu boneco, eu tô fome mano... Não, eu tô... Pelo menos albo! O bom é que fico spawnando o borboleta dessas flores aqui... Tem um aranha... Fazer mais um apiário, peraí... Falta um apiário, sobe o axe... Falta um apiário, sobe o axe... Vamos lá. Vamos caçar pão, vamos ficar no soco. Nossa, tem um monte de abelhinha em volta da base agora. Tem mel? Elas vão produzir agora. Que eu usei todas pra fazer comidas. Hum. Agora eu tenho uma carne de saco, aí dá pra fazer... Aham. Tá, elas tão ali produzindo o melzinho delas agora. Tem alguma comida? Eu acho que agora vai spawnar a aranha boss, né? Quando chega no nível 3, spawna a aranha boss. Não, eu matei todas as pequenininhas. Não. Se você matou todas as pequenas e não aconteceu nada com o ninho, aproveita e destruir ele agora, que ela não spawnou ainda. Quando ela spawna, você passa perto e ela já sai andando. Ai, que susto. Spawna uma amarela. Nossa, eu odeio essa amarela deixa a gente envenenado. Ou não. Acho que eu to confundido. Só tem mais vida e dá mais dano. É verdade. Quem deixa envenenado é no shipwrecked. Espera a noite passada e eu vou lá pescar ou tem um ponde aqui perto. Um ponde aqui perto. Tô tentando... Limpar eles, né? Ah. Tô indo aí com vocês. Tem alguma coisa pra comer aí? Não, eu tô cagado de fome. Tô com 16 de fome, cara. Fome tá sendo um problema complicado. Pois é, parece que vocês deixaram mais difícil isso. É, eu nunca senti tanta fome no jogo, véi. Ai, destruiu o ninho. Nossa, ovo de aranha? Ovo de aranha? Provavelmente é pra você poder plantar outro ninho de aranha. Onde eu planto... É tipo... Ó, tá... Aí, ó. Pronto aí, ó. Tá limpo para o senhor pescar. Eu preciso literalmente comer alguma coisa antes de pescar, senão eu vou morrer. Ó, tem fruta aqui. Solta aí. Na verdade é qual fruta? Fruta. Fruta qual? É, essa aqui eu não queria que você me desse. Ué, por quê? Porque eu tava esperando as outras estragarem. Pra poder fazer o meu booster. Tá. Mas tá tudo bem, agora eu vou comer. Acontece. Deixar seis ali pra estragar mesmo de novo. Esperar a noite passar e daí eu vou pescar. Isso tá insano, né? Tô louco. Tá bem louco? Sim, alguma coisa aí. Ah, que saco se eu botar isso aqui. Preciso dar um mijão. Mijão. Você está com fome de novo, é? Que dó. É... Quero dar um mijão. Então vai dar um mijão. Já vou. Só esperar amanhecer. Na verdade não, né? Acho que eu não morro se eu ficar parado aqui, né Marvin? Não. Garante minha proteção, né? Sim. Já venho. Vortei. Hello. Nossa, minha sanidade tá na casa do cacete. Pera aí. Deixa eu me arrumar aqui. Tá, cheguei. Eu vou pescar então. Beleza. Meu 32 de hunger, acho que dá tempo. Nossa, minha sanidade tá triste, hein? Meu senhor. Ah, mano. Veio o coelho do... Do demônio. Do demônio. Se eu soltar ele... Como é que eu solto ele? Soltar. Olha, dá pra pescar 10 peixes no lago. Que legal. Nossa, que merda. Como é que pesca? Aperta espaço? Não lembra? Não lembro. Também não. Eu preciso de um peixe, uma carne, pra fazer um... Ah, tá. Peguei um peixe. Bom, acho que com comida eu vou conseguir pegar bastante peixe aqui. Tô indo aí pra você me dar. Ah, spawnou um sapo. Ah, velho, você tá brincando, né? O sapão. Bom, consegui uma perna de peixe. Quer dizer, de sapo aqui. Olha essa perna aí. Pra quê? Pra me fazer um panelão de carne. Não. Aqueles. Gente doce. Só pescar mais um aqui. Vem aqui. Eu largo, porque eu acho que tem a opção de te alimentar, tá ligado? Eu tenho medo de fazer você comer um negócio cru. E... Eca. Daqui a dez dias nasce o bichão lá. Pois é. Ele não é tão difícil de matar. É só a gente pegar certinho o kite. Não funciona. Não faz sentido. Eu não sei como faz o guisado de carne. Isso que é três carnes. O guis... Panelaço de carne eu sei que é quatro. Carnes. Não, aqui nós recebemos três. Sei lá então, irmão. Coloquei quatro e... Ficou... Carne de monstro. Lasanha de monstro. Mas foi com carne de monstro que você colocou? É. É carne de monstro, né? Então você tem que me dar... É, precisa de mais carne normal então. Eu tô com... Cinco peixes aqui. Então vou aí. Eu passei três carnes normais e uma de monstro. O peixe tá vivo ainda. Ah, é bom que eu vou conseguir matar e dropar alma ainda. Boa. Só um pouquinho. Boa, menino. Nossa, eu preciso rapidamente recuperar minha Sunnit. Eu também. Tá, vamos voltar pra base. Deus já te dou. Bom que daqui a pouco as abelhas vão fazer mel. O problema vai ser só pegar o mel, né? Que eu vou ter que pegar e sair correndo porque eu não tenho capacetinho contra elas. Não sei se eles vão lá. Tá, eles não vão pra geladeira. Eu vou dropar eles aqui no chão. Não sei se tem algo aí que eu posso comer. Não, assassinar. Hein? Não. Tô tentando fazer o rolê. Então vou comer só uma semente, tá? Tá comi... Eu vou colher aqui o mel e sair correndo. Não. Ah, filha da puta. Cusão pegou o que eu não devia. Pegou logo as flores que eu não queria que ele pegasse. Ah, inferno. Ficou mar e terra. Ficou mar e terra. Nossa, que que é isso aqui? Beleza. Não vai. Eu tô com fome pra caralho. Eu tô com 11. Eu tenho mel aqui que eu vou botar aqui na geladeira. Nossa, mel tô muito na merda, velho. Caralho, que jogo difícil. Comi mais uma semente aqui porque tá foda. Ai, ai. Eu vou acender a fogueira, tá? Nossa, tô com 28 de sanidade. Tô com 58, mas minha fome tá 11. Bom, pelo menos eu acho que eu vou conseguir fazer o negócio pra recuperar minha vida. Cadê? Cadê o nitro? Tacos de pescado. Maravilha. Pronto. Agora você pode me hilar quando você quiser, tá? Vai dropar uma comida ali que vai te hilar. Ah, beleza. Tacos de pescado. Ah, é bom, pô. Comi, recuperou minha vida. Tem mais uns peixes pra mim pescar ainda naquele ponde. Tem limite? Tem 10 pra pescar em cada ponde. Eu não sei se renova só. Esse que é o problema. Na verdade, dá pra gente fazer um negócio, aquele varal de carne, tá ligado? Eu não sei se ele neutraliza o problema da carne de monstro só. Deixa eu dar uma olhada aqui. Varal de carne. 3 graveto, 2 carvão e 3 cordas. Daí faz shark. Tem o mushroom planter também, né? Que cresce cogumelo. Efeito da... Da carne de monstro vai ser bom. É. Eu não sei se o varal de carne faz isso. Você consegue ver aí? O quê? Como é que é? Nas... Nas wiki. Wikispedias da vida, assim. Se a minha sanidade tivesse alta, eu conseguiria ficar comendo minhas... As almas. Minhas almas de boa, velho. As tuas almas de... 10 tua sanidade? E as das 5. Ahn... Foda. Foda. Bem foda. Espera esse dia passar. Dia 20 já. Caramba, dia 20 já. Ah, é. Dormindo na tenda recupera, né? Hum. Caralho. Vamos fazer isso aqui, então. O problema é que a tenda é um uso só. Ah, não tem problema. Eu tô... Cagado. Cagado. Preciso comer alguma coisa. Cozinha água, hein? Vou cozinhar. Vou cozinhar com mel. Eu não lembro das estruturas... Vai sair punhado de geléia. Não sei se isso é bom. Gostei do grito. Picho quase... Nossa senhora. Hallback, que louco. É. Ok. Deu pro gasto. Olha a porcaria dessa tenda. Em estruturas. Dá pra me pescar mais três peixes ainda nesse lago. Olha, uma cenoura. Tudo que eu precisava. Não era na tenda. Olha, Marvel. Ele recarrega os peixes por dia. De seis foi pra oito. Oh. Interessante. Sanidade é um cu, né, cara? Meu senhor. Tem um monte que dá pra usar mais de uma vez a tenda. Sim. Dá pra baixar. Que eu acho uma bosta não poder usar a tenda mais de uma vez. Que que você acha? Eu acho válido. Então beleza. No próximo eu já coloco no server. Na verdade eu acho que mais esse dia eu vou encerrar por aqui. Que já passamos do horário que eu queria. Pronto, fiz uma tenda. Mas deu boa. Tem seis usos na verdade. Ah. Bom, menos mal. Só se liga que você vai ficar morrendo de fome, tá? É. Fica a perguntar. Eu vou levar mais uns três peixes aí. Quando você mata os bichos você ganha a seriedade ou só ganha a alma? Só ganho a alma. Então deixa pra lá. Você quer matar os bichos pra ganhar a alma? Não, eu tô com 17. Mas o meu tá mudando. Então beleza. Nossa, já tô vendo os coelhos do capiroto já. O que? Você vai fazer... Torta de lasanha. Torta de lasanha? O que eu falei? Lasanha de monstro. Nossa. É... Eu vou tirar uma carne de monstro aqui e vou colocar carne de peixe. Pra ver o que que sai. Pode ser? É, tá. Eu só quero comer mais um porque eu tô com 50 de fome. Vai sair almôndegas. Só pra dormir de boa. Eu acho melhor você dormir e daí quando você acordar você come. Vai perder? Eu tô com 48. Não, você vai perdendo mas você acorda antes de morrer. Porque no multiplayer tem tempo. Relaxa. É onde to smash up my slips que... Ah, tem que ser só de noite, velho. Puta que pariu. Se quiser comer, come aí então. Vou fazer mais um aqui. Vou dar mais 50 de sanidade dormindo na tenda. Vou dar mais 50 de sanidade dormindo na tenda. Tem graveto aí só pra completar aqui meu recipe? Hum... Eu tenho 3. Coloca aí então. Pronto. Você vai fazer palito de peixe. Ei... What? O coelho tá... Branco? Oi? O coelho tá... Meio branco. Parece... Ele tá pretaço. E aí, vamos cozinhar aí ô, panela véia. Vixe, tamo... Puta, tamo no inverno. Panela véia. Puta merda. A gente não tem nada pra se esquentar. Por isso que o coelho tava... Branco. Né? Esquecemos disso. Mano, dá um... Ah, vamo ver se dormir dá. Nossa, fish sticks, né? Isso aqui é mó bom, Marvin. Recupera 40 de vida. Ah, mais de vida tamo tranquilo. Nossa, essa tenda é muito boa, véi. Holy. Tá regenerando bastante já. Quando você acordar aí eu quero deitar também. Ela é um circo. Tô vendo. Ah, ela vai de menos com o tempo, ó. Quando tiver... Faz uma comida aí pra mim, por favor. Se der. Acho que não dá não. Tem só carne de monstro, semente de saborosa e nada. Oh, mas essas fazendas tão uma merda, velho. Né? Que saco, tá muito lento. Tem que fazer mais. Meu mel não vale a pena coletar por enquanto, porque ele... Ó. Eu vou deitar ali. Porque ele... Só vai sair um. Tem que esperar até o máximo lá. Hum. Bom, minha sanidade está subindo maravilhosamente, né? Ah, mas é cocô. Vai pegar uma bosta lá. Não, agora não dá. Serão de noite. Tá tempo. Vou morrer de fome só, né? Mas... Ah, eu posso comer minha alma, né? Esqueci. Duh. Que vai morrer de fome sou eu. Pronto, agora está em 70. Bom, estou com 20 de fome, mas 85 de sanidade está bom já. Ah, eu agora estou com fome cheia. 150 e 60 de sanidade. Boa. Agora está bem. Vou cozinhar qualquer merda para mim. Pega stick para mim. Eu tenho dois só. Acho que nem dá para cozinhar, eu tenho só uma carne de monstro. Tem essa outra tenda. Abrigo para cochilar. Funja do calor para reconhecer sua sanidade. Eu vou fazer um desses. Eu vou morrer de fome. Eu não vou porque eu estou comendo a semente para a gente plantar. Dá para você acender essa fogueira aí, homem. Ah, eu tenho um ouve de aranha aqui ainda. Bom, vamos encerrar por aqui então. Calma, tem que esperar amanhecer para salvar. Ah, é verdade. Shit. Estou com 24 de comida. Preciso de comida, carai. Eu acho uma boa a gente ir atrás de aranha agora, fazer várias de pescar e pescar antes que congele os pondes. Bom, construir um abrigo ali em cima. Dormir no abrigo de cesta. Tem seis usos também. Passa a noite. Eu vou morrer de fome, velho. Acho que eu posso comer essa parada, só que vai tirar minha sanidade e minha fome e não vale a pena, né? Depois eu vou pesquisar se o varal de carne é bom. Tá complicada a situação. Ai ai, 14 de fome. Comer a carne de bicho. O problema é a sanidade. Ah, é só dormir na tenda de novo. Ah, eu vou ficar com fome de novo. Assim, porcaria desse tempo não passa. Passa a noite. Ah, eu vou ter que cozinhar essa carne de monstro, senão eu vou morrer. Sai daí, Marvin. Tem que ver como fazer as farms de bicho, porque eu nunca fiz, não faço ideia como funciona. Cozida ela tira menos sanidade. Maravilha. Sala e vou. Bom, bora então. Isso aí. Isso aí.